Olá detetive, nós recebemos uma informação de que as potatas estão de volta novamente Eu fui capaz de durar até as 6 horas da manhã Eu libertei todo mundo e acabei queimando aquela maldita construção Mas nós fomos informados de que as batatas acabaram se enraizando no chão E as batatas estão de volta, caralho Armas e fogo são métodos que não vão ajudar a destruir esse mal Nós tivemos procurando por resposta pra isso por muito tempo Nós estudamos o mapa da área e nós acabamos descobrindo algumas pistas que nos levam a este parque Um parque agora, tá Tá, o cara foi embora, ok Os portões desse parque eles vão abrir às 6 horas da manhã Quando for 6 horas da manhã você precisa abrir o portão e chegar até o lar das batatas Onde está o coração dela E você precisa destruir este coração Nós andamos assistindo eles por muito tempo Muitos empregados acabaram morrendo lá Os monstros apareceram no lado da esquerda E daí você pode ligar a luz e aí fechar a porta E que aí eles não vão pegar você Parece um tutorial, eu já não quero mais ler, né O cara tá lançando um tutorial Mas aí, let's go, mano Sem tutorial, não, sem tutorial Sem tutorial, sem tutorial Sem tutorial, sem tutorial Vambora Vambora, no meio da história você mexe no tutorial Vai se fuder, tá camuflado o tutorial Olha aí, seus vermes, como vocês estão? Tudo na paz? Trazendo hoje pra vocês o United Potatoes 3 É, o 3 que é a DLC, né Ele é o último até agora Criado aí nessa maravilha De universo das batatas E ó, ele tem aquela puxada mais de FNAF 4 e tudo mais Tem aqui os extra jumpscares Já comecei tomando spoiler E vocês começam como? Sustados Sustados Não é assustar, é assustado Vamos direto com o new game Ver qual que vai ser a boa aqui E ó Hum, parece mais medinhos, né, velho Dessa vez Nossa, tá tudo fodido Tá Ok Tá Deveras interessante Só que eu não sei o que está acontecendo, né Tem alguém escondido aqui, rei E ele fuma Né? Crianças não fumem Tá, a batata tá toda fodida Tem aqui uma chave Tem um olhinho Tem alguém Que faz barulho aqui 17 menos 5 96 menos 41 Tem alguém fazendo conta Ele é muito ruim de conta Pelo jeito Caramba, o ovinho faz o barulhinho ali, né, velho Desagradável, eu diria Tá Calma Né? Ih Ok Estranho Mas eu já morri Por onde será que a batata veio, mano? Bom Vamos ficar dando uma olhada nessa batata Dá licença daqui, irmão A batata Ih Pera, a batata Ah, tá A batata tava aqui Ela já tinha andado uma vez já, então Ó lá Ela já andou O coração batente Caralho A batata tá muito rápida, nego Calma, né Caralho Senhora batata Será que eu preciso ficar olhando pra ela? O tempo inteiro? Mas aí me fode, né? Tá Ah Ah Tem uma ventilação Ai, que susto Caralho Não achei que... Nossa Não dá pra ver nada Sem a luz, né? Tá Como fecha? Como fecha? Como... Alô? Jogou! Jog... Eu não sei Tá O jogo tá um pouquinho mais macabro, eu diria Como que eu fecho a bagaça? Será que eu tenho que pressionar? Não foi algo que eu tentei, velho Isso que dá não é a porra do tutorial, né? Ah, o Guinness dele é louco desse Eu sou, mano Como que eu seguro? Nossa, sai Ah, mano Não queria... Odeio isso Tá, então peraí O primeiro vem aqui, né? Posso simplesmente ficar olhando ali E... Pô, não tem nada que eu possa fazer aqui Nada pra cá Nada pra lá Esse cara aqui Não sei o que ele faz Será que eu preciso olhar pra ele aqui? Aí, ó Nossa Agora tudo acontece estranho Tipo, estranho não Diferente Ah, eu não sei Eu não sei Eu não sei como eu te paro, rei What the fuck Eu não sei Eu não sei parar ele Eu não sei nem o que tem ali na minha esquerda também Mas tem algo Ah, mano Eu morrerei Porque eu não sei me livrar desse cara Por favor Eu preciso ligar pra você Tá Talvez nem seja nada na real também, né? Talvez eu tenha morrido por aqui Tá, eu não sei Eu não sei o que tá acontecendo Tá tendo rolês Como que eu paro? E quem foi que me matou? Quem foi que me matou? Foi o cara da direita, não foi não? Porque ele veio meio assim Caralho, fodeu muito Eu não sei mais o que tá acontecendo Será que eu vou ter que ler o tutorial? Não, ainda não Calma, a Aguina Só vai ler o tutorial no vídeo próximo, né? É, é Se não tiver um único progresso Muta, 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 muta Sai Uhum Tá, então calma aí Tem aqui Tem aqui E não tem nada pra eu clicar Também Tá, missing Caralho, tem um monte de gente fugindo aqui Tem esse cara que eu já vi também E tem aqui Aqui eu acho que eu vou ter que olhar Ele deve ser que nem o O palhaço do Flamptis, né? Agora esse cara daqui é foda Eu não consigo ver que horas são, né? 40 segundos Ah, ali tem um baga Cês viram? Aqui, ó Ok Entendi pra quem eu morri, pelo menos Ok Suave Eu acho Ok Achei também pra que eu tinha morrido na segunda vez Aparentemente essa tubulação aí não é nada Né? É um puta bait forte Eu perdi meu mouse Ah Aí o jogo trolou Eu não consigo mais Meu mouse Eu não Ah, aí perdi Não, não, não Calma aí, calma aí Create of the game, please My mouse just Vanish I can't Go outside the game With my mouse Then I lose my mouse Ok Ok Eu lancei aqui um English Né? Pô, perfeito Eu não consigo mais jogar Eu não consigo mais jogar É isso Aqui acabou Não dá, não dá pra jogar Eu tô jogando sem o mouse Eu não tenho visão do meu mouse Vocês devem estar achando que eu tô brincando Mas eu não tô Eu tô meio que falando sério mesmo Eu não tenho mouse Eu tô tentando clicar ali no meio E, assim Não sei se você sabe É muito difícil quando você não sabe onde tá o seu mouse Fudeu pra caralho Eu não consigo ver meu mouse Eu tô tentando lançar aqui umas mensagens pro criador porque ele me vê E eu não consigo ver meu mouse mais Talvez se eu trocar aqui de tela e voltar Não, não Talvez se eu clicar aqui fora do jogo e voltar pro jogo Não, né Nossa, eu fechei sem querer Calma Eu não consigo nem voltar Eu não consigo nem voltar pro game Ai, F, mano Eu perdi meu mouse, cara Ó, meu mouse tá aqui Será que se eu começar de novo vai? Vamos ver, né, velho Vamos ver se o mouse volta ativa, né Tá, meu mouse tá aqui agora, ó Fui pra fora Olha lá, eu perco meu mouse Não vou conseguir jogar assim Bom, Clancy Eu fiquei aqui tentando formas diferentes de jogar, né, velho Pra consertar esse problema do mouse Porque eu não sei se vocês viram Mas meu mouse tá aqui Se eu tirar ele da tela, ele não volta mais Ó, eu tô mexendo meu mouse E ele literalmente não volta mais Vou dar até um exemplo aqui, ó Se eu abrir a pasta do jogo Tá aqui meu mouse, né Tirar aqui Ixi, calma Tá aqui a pasta do meu jogo Se eu fizer literalmente isso aqui Ó, você já não me engano mais o meu mouse Tá vendo ali, ó Aí eu clico no jogo E eu não tenho mouse Eu não tenho mouse Please, Anikev Anikev I don't know how to pronunciate your name Sorry I'm from Brazil I am the best Create an update for this I can't see my mouse when I sleep this Outside of my screen Yeah, I have to I have to monitor So if my mouse goes to the mortal in my right I can't see anymore my mouse This, my cursor Mas, clã, é isso Eu acho que a gente vai ter que ficar dependendo desse update aí do Anikev Né, eu sei que ele tá assistindo meu vídeo Por isso que eu tô aí lançando umas Uns código binário aí pra ele Cês não tão entendendo nada Mas ele saca o que eu tô falando Pai chat, comenta aí o que vocês acharam de One Night at Potatoes 3 E se vocês querem que eu traga mais Quando novas versões do jogo forem lançando aí pra gente Cheguei até longe no joguinho Quem sabe não daria aí pra finalizar aí um vídeo Mas infelizmente a gente tem esse problema Muitíssimo obrigado pela sua presença até aqui Não se esqueça, é claro, de se inscrever e ativar o sino Pra não perder as notificações de vídeos novos que tem todos os dias aqui no canal E no mais, é isso mesmo Vejo vocês na próxima Até lá, um abraço do Bamberto E fui